Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT e pelo YouTube, pelos nossos canais, fanpage, twitter, instagram, enfim, por todas as redes sociais. Como sempre, nesta edição do programa, nós estaremos discutindo uma questão de interesse geral, de interesse da cidadania, questão que toca com direitos fundamentais, portanto, direitos básicos da pessoa humana. Vamos falar, nesta edição do programa, de vacinação infantil, de perdas emocionais na pandemia, de medo, de desinformação, enfim, tudo que toca muito de perto com a qualidade de vida das pessoas. Como sempre, o nosso programa tem o compromisso de discutir, levantar essas questões para tentar entender melhor a realidade e, quem sabe, com sorte, apontar alguns caminhos. Para tanto, estou recebendo muito honrado o psicólogo, consultor educacional, consultor empresarial e é palestrante também, porque dá palestra no Brasil todo, Guilherme da Vole. É com ele que nós vamos discutir esses temas. Muito obrigado, Guilherme, por atender o nosso pedido. Eu agradeço muito a oportunidade e acho extremamente necessário a gente, nesse começo de ano, parar para pensar um pouco além das dificuldades pedagógicas que a gente tem no retorno às aulas e pensar um pouco além, inclusive, da dificuldade do professor com o aluno. Existem outras coisas inferidas nesse quadro. Muito bem. Então, veja, nós estamos aqui com um psicólogo que é especialista nessas questões que nós acabamos de referir. E imagine, então, a importância da especialidade dele neste momento dramático da pandemia, em que as crianças e os adolescentes têm de voltar às aulas, em que há perdas pedagógicas, educacional e, portanto, de formação, também há perdas emocionais. E para completar o quadro, todas estas controvérsias, o medo e a desinformação que giram em torno do problema da vacinação, que é fundamental para a volta às aulas, para a retomada da vida normal, se é que nós conseguiremos voltar à normalidade. Guilherme, o Guilherme Davoli, este psicólogo com quem vamos conversar aqui, não quer que eu o chame de doutor, mas o seu nível é de doutor. Eu vou chamá-lo de Guilherme apenas porque a modéstia dele impôs isso. Guilherme, nós sabemos que este é um momento dramático da humanidade, e por conseguinte também aqui do Brasil, dos brasileiros. Essa é a maior epidemia do último século, tem algumas semelhanças com a grande epidemia, que foi a gripe espanhola. Nós sabemos que epidemias grandes assim, elas geram atmosfera de guerra, a situação, o clima é de guerra, e nós sabemos que uma guerra, qualquer guerra, ela interfere muito na vida, no cotidiano, no psiquismo das pessoas, na emoção das pessoas. Toda guerra é um desarranjo e tem uma certa taxa de caos, e fica difícil conviver com isso. Há muito sofrimento para conviver com isso. O senhor, como psicólogo, eu acho que está ali exercendo uma atividade, uma profissão, que lida diariamente com todos esses problemas. São os problemas pessoais, os problemas familiares, o sofrimento psicológico, enfim, próprios de um momento como esse da pandemia. Eu queria fazer uma pergunta assim, genérica, depois a gente vai refinando a nossa conversa. Doutor, este é um momento de grande sofrimento psicológico para as pessoas? Sim, sem dúvida nenhuma. Como você usou a expressão guerra, eu acho que nós temos um agravante na pandemia com relação a outras guerras, a primeira, a segunda grande guerra mundial. As guerras, de maneira geral, elas tinham inimigos visíveis. A gente, de repente, está numa grande cidade, e a gente fala de guerras urbanas, quando se fala de gangues, bandidos e tudo mais, e aí você desconfia. Olha, há alguém estranho atrás da árvore, há alguém estranho atrás de determinado lugar. Aquela rua é perigosa, tem muito assalto e tudo mais. Quando a gente chega na história da Covid-19, ela é uma guerra em que o inimigo, simplesmente, ele não pode ser visível. Eu só sei que gente morreu, eu só sei que meu parente está entubado, eu só sei que existem riscos assim, 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 tá? Mas a hora que eu abro a janela e olho lá fora, e eu estou me lembrando ali do auge do isolamento, aquele momento em que realmente estava tudo muito parado, você olhar lá fora e não enxergar o inimigo, te faz ter muito mais medo do que olhar lá fora e falar, não, o inimigo está ali. Atrás da árvore. Ali. Então, eu tenho que tomar cuidado ali, porque esse lado aqui está tranquilo. Não. O inimigo, ele é invisível, ele está absolutamente em todo lugar, talvez já esteja aqui dentro, né? E aí, o medo, essa situação de pânico diante das mais diferentes situações, acaba sendo o alimento fundamental das doenças psíquicas. Muito antes de falarmos de pandemia, os medos em si é que foram levando as pessoas a terem sentimentos de inferioridade, de se sentir frágeis diante de situações novas. Então, o novo sempre gerou medo, a se comparar demais a outras pessoas. Então, nós já temos um histórico da humanidade em que o medo está em tudo que é desconhecido, especialmente naquilo que é invisível. Quando a pandemia chega, ela já pega, pensando em Brasil, um povo que há muito tempo vinha se isolando. Se você pega os últimos 10, 15 anos da nossa sociedade, as pessoas já vinham se separando em pequenos grupos, se isolando de alguma maneira. As pessoas já tinham muito aquela ideia da panelinha, né? Para se defender e até para atacar o outro, a outra turma que pensa diferente e tudo mais. E isso foi indo para o mundo do adolescente, para o mundo da criança. Tanto que quando eu fazia faculdade lá, em 1980 e pouco, a gente via adolescente como sendo um grupo que se fortalecia e um defendia o outro. E de alguns anos para cá, quando a gente faz adolescente, você tem um grupo, mas que necessariamente um não fortalece o outro. Enquanto convém, estamos juntos. A hora que alguém pensa diferente, ou eu saio, ou tiro aquele que pensa diferente. Então nós fomos tendo medo do diferente. E isso já vinha. O medo do diferente, da pessoa, da atitude, do momento, né? E a pandemia é a hora que fala, ó, tem um inimigo lá fora estranho, e todo mundo vai se trancar. E a existência, especialmente de smartphones, né? Que facilitou muito, quer dizer, por um lado nos ajudou, porque a gente pôde evitar certas situações e resolver trabalho, estudo, dentro do possível, dentro de casa. Mas, por outro lado, gerou uma acomodação, que resulta hoje em muita gente que tem medo de retornar ao trabalho presencial. Os estudantes com medo de retornar à escola, e algumas pessoas falam, ah, isso aí é apenas uma preguiça, e está acomodado na vida dele. Não, não, tem medo mesmo. E não é medo de encontrar com pessoas e ser agredido, é medo de encontrar com as pessoas e ser mal entendido, e ser julgado pelas pessoas. Então, quando a gente fala em fobia social, eu não tenho medo de um assaltante. Medo do assaltante é o medo de morrer, de ser roubado. Não, fobia social, o que será que os outros pensam? Nós estamos aqui conversando, e as pessoas que estão nos assistindo, né, elas devem falar, ah, os dois estão conversando de boa, não estão preocupados com a gente. Não, a gente está, a gente está sempre preocupado com o que os outros pensam. Só que isso que era relativamente comum, hoje chega a um quadro até de fobia, de eu ter tanto medo do que os outros pensam, que eu evito fazer uma compra, eu evito uma reunião de família, né, nem de pessoas diferentes. Eu evito grupos, e isso vai do adulto para o mais jovem, mais jovem, chegando a atingir a criança. Então, quando a gente fala, a pandemia gerou, ou está gerando, né, sofrimento, distúrbios? Sim, primeiro, porque ela vai aumentando nossos medos. Inicialmente, medo da Covid, medo da doença, tá? Mas daqui a pouco, medo da opinião estranha, medo da opinião alheia, medo de gente. E esse é um quadro que está muito nítido nos diferentes mundos que a gente vive, né? Quando eu falo mundos, estou falando a escola, o trabalho, o shopping, a praça, o encontro de família, né? Uma das coisas mais comuns, Machado, de um bom tempo para cá, mas eu acho que agora ficou mais claro, é o quanto que muitas vezes um grupo de amigos se reúne, pessoas que se gostam, para uma coisa simples, comer uma pizza e bater um papo, e ao final de duas, três horas, ninguém conversou sobre nada. Porque cada um falou de uma coisa que interessava, interrompeu o outro, não deu continuidade, porque cada um estava pensando só em si. Então a gente passa, às vezes, duas horas conversando, e você fala, pô, eu tentei falar de um assunto, o outro não se interessou, ele trouxe o dele, o outro trouxe o dele, cada um voltado para si mesmo. Por que é que isso acontece, doutor? Esse monólogo? Perdemos a capacidade do diálogo, né? Eu acho que essa é uma questão muito séria. Isso já vem de antes da pandemia. Vem de antes da pandemia. A pandemia acirrou isso. Olha, o crescimento gigante, pré-pandemia, do suicídio de jovens, da automutilação de crianças se cortando, e é até estranho, porque muita gente fala, essa coisa, criança se cortar é para chamar atenção. Sim, só quer chamar atenção quem acha que não está sendo visto, quem se sente invisível, né? Esse crescimento é o crescimento da solidão, né? Óbvio, quando eu falo de suicídio, existem coisas pontuais, um caso aqui, o outro, em cima de assuntos específicos. Mas, no geral, a solidão já vinha. Então, quando a gente fala, olha, a pandemia veio e nos isolou. Sim, mas estávamos nos isolando antes. De uma forma mais branda, mas estávamos nos isolando. E para muitas pessoas, não a maioria, o isolamento real, físico, foi uma benção. Porque agora eu não tenho mesmo que encontrar com ninguém. Agora eu não tenho que ir. As coisas que venham até mim. E muita gente está com dificuldade nesse momento de retomar a vida. Então, a sociedade, o mundo, já vinha, de alguma forma, ficando cada vez mais doente. Porque o ser humano, ele tem algumas características básicas. Margaret Mead tem um livro chamado Sexo e Temperamento, de 1954, em que ela faz um, junto com uma equipe gigante, né? De antropólogos, ela vai tentar ver quais são as características básicas do ser humano. Então, ela procura tribos indígenas muito afastadas, que naquela época não tinha parabólica, nada disso. Então, o afastado era afastado, ele estava longe, né? E ela descobre que tem 11 características, que qualquer tribo que você vai no mundo está lá. E entre essas 11, o ser humano é coletivo, quer dizer, ele precisa dos outros. E ele é transformador, ele precisa mexer nas coisas. Ele não quer receber tudo pronto, e ele não quer viver sozinho. Ele até sobrevive sozinho. Mas, perdendo o sentido, perdendo as próprias competências. Ele até gosta de receber coisas prontas, mas ele quer mesmo ir lá, mexer nas coisas. Ele quer dar o palpite dele, ele quer trocar a receita do bolo, ele quer... Mesmo na coisa pronta, ele quer mexer. Quer, quer. Eu posso pegar, vou dar um exemplo bobo, né? A gente pega a receita que a Ana Maria Braga deu na televisão. Ah, eu vou fazer igualzinho. Na hora que você está fazendo, você fala, não, muito açúcar. Vou diminuir o açúcar. Pô, já não é mais a receita, né? Então, o ser humano precisa, para ser humano, ele precisa estar convivendo. Então, ele precisa do diálogo. E ele precisa estar produzindo, ele precisa se sentir útil, né? Quando o ser humano começa a ficar feliz para não fazer nada e se isolar no seu canto, ele está virando outro bicho. Ele está deixando de ser, entre aspas, bicho humano, para ser um outro bicho. E um bicho que... Regredindo ao homem da caverna. É. Talvez eu dê para pensar, sim. De alguma forma. Pré-homo sapiens. É. No pré-homo sapiens, sim. Porque a gente não teria hoje dados suficientes para saber o quanto ele era solitário ou não, né? Mas eu acho que é fundamental a gente entender isso. Já de bastante tempo, posso exagerar e por 30 anos, talvez seja menos, as pessoas começaram a se distanciar umas das outras. Sim. A não se esforçar para estar junto, né? E eu tenho que entender, por exemplo, quando a gente fala em educação, que volta às aulas, não é voltar para aprender coisas conhecidas, matemática, física, biologia, tá? Não volta às aulas. É uma retomada do coletivo. Vamos lembrar que a sociedade atual tem cada vez menos filhos. Se comunica cada vez menos com os vizinhos. De maneira geral, não vai brincar na rua, tá? As crianças e adolescentes foram ficando mais sozinhos, né? E se eles vão ficando mais sozinhos, onde é que eles encontram com gente da mesma idade? É a escola. Então a escola é onde o ser humano vai, no bom sentido da expressão, desenvolver e treinar suas habilidades humanas, né? E o conhecimento, a aprendizagem, ela vem junto. Ela não é isolada, né? Eu não gosto muito de uma expressão antiga que fala a família educa e a escola ensina, né? Porque dentro da escola acontece tudo. O ensino, a educação, porque é lá que você tem as relações. Na família também, a educação. Não, não, a parte da família eu não tiro. Mas a questão da escola, a escola não está lá só para ensinar um conteúdo. Ela está lá para propiciar debate, propiciar ideias, né? Muito bem. Guilherme, então, eu estou aí concluindo as suas palavras, que é a solidão humana e essa solidão que está nos assediando, nos assoberbando e crescendo, como você disse, não é algo que a gente encontra, ela é construída? Ela vem sendo construída, né? Poderia até usar uma outra expressão, né? As relações humanas vêm sendo destruídas, consequentemente, vem se construindo a solidão humana, né? Eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás, pouco tempo antes da pandemia, uns quatro anos atrás, eu estava na estrada no Tocantins e, de repente, nós passamos num vilarejo que estava lá uma casinha, né? Escrito escola, mas a gente viu que estava cheio de alunos debaixo de uma árvore bem grande. E a gente parou e a gente foi lá dar uma olhada. Estávamos em três professores, né? Vamos ver o que era aquilo. E aí a gente achou que era uma aula mais ecológica, né? Debaixo da árvore. E aí o professor falou, não, não, é que dentro da sala de aula não dá para ficar. Dá uma olhada lá. A gente foi lá, o telhado destruído, né? Então o sol era tão quente que ninguém ficava na sala de aula. Vamos para baixo da árvore. Mas era fantástico o quanto aquelas crianças debatiam, davam opinião, discutiam, queriam participar, estavam interagindo na aula. O mundo do debate estava ali muito claro. A gente vem, por exemplo, para o estado de São Paulo, que a gente tem, entre aspas, mais oportunidades que em outros. E você vê o aluno mais quieto, mais isolado, mais no canto, evitando outras pessoas, não querendo dar opinião, não querendo debater. Opa, então esse aqui está se isolando. Ele tem medo de dar opinião e ser criticado. E eu vi nas crianças lá, desse vilarejo na estrada, querendo debater. E se o outro falasse, não, você está errado, não sei o que. Tá bom, está errado, vamos conversar, vamos ver. Isso é humano, o debate é humano, né? A troca, o controle de teórico. Isso. Agora, Guilherme, essa tendência para o isolamento, para a solidão, que você já percebe que era algo que estava em curso, antes mesmo da pandemia, foi acirrada, está sendo acirrada com a pandemia, porque a gente é obrigado a ficar separado também, né? Sim. Ficar longe da escola, longe do trabalho, etc. Sim. Isto, de fato, tem favorecido aquilo que você chamou esses monólogos, né? Você vê monólogo de dois, ou monólogo de turma. Cada um tem o seu texto, a sua narrativa, e fica esperando o outro acabar de falar para colocar o seu assunto. Ou seja, você percebe nitidamente que a pessoa não está nem ouvindo o que o outro está falando. Tamanha a ansiedade que ela tem de começar a falar. Sim. Então, eu percebo isso. E eu percebo muito isso, não de agora, mas de há muito tempo, porque eu tive, por exemplo, a sorte, a felicidade pessoal de ter sido co-criado por duas avós que tinham, até hoje eu me lembro, esta habilidade de ouvir. Era, assim, sedutor, cativante, você ver as pessoas já de idade se interessarem por um assunto banal que alguém trouxe. Sim. Isto é um dom. Agora, hoje eu noto que este dom está se perdendo. Quando você diz, olha, a pessoa quer falar e não quer ouvir, então você tem um monte de monólogo numa mesa onde tem um monte de gente, isso é coisa que a gente vê no cotidiano. Você tem a necessidade de colocar a visão dela, a narrativa dela, etc. Eu queria te fazer uma pergunta bem pontual. Esta polarização política que também agora explodiu no país, as pessoas vivem em bolhas, em bolhas, as pessoas têm cada um a sua opinião e se fecham dogmaticamente com elas. A gente vê muito a expressão fechado com fulano de tal. Quer dizer, não se abre. Esta polarização, em termos políticos, ideológicos, que aconteceu no país e em boa parte do mundo, isso não é uma jabuticaba brasileira, esta polarização, ela também está funcionando como um exterminador do diálogo, do encontro, da construção conjunta, da convivência. Esta polarização, tal como a pandemia, ela é um veneno, Guilherme? Sim, sim. E eu vejo dois ângulos aí. Sem dúvida nenhuma, a polarização política, em todas as suas instâncias, ela faz com que os seguidores dessas visões políticas façam questão de ficarem cegos, eu faço questão de não saber a opinião do outro, e quando você vai para a rede social, ocorre um fato que é tenebroso. Você fala, eu vou na rede social, vê o que está acontecendo. Só que se você começar a olhar só para um lado, você não vai receber nem notícia do outro, então você só vai ver isso. E se você olhar para o outro, você não recebe mais notícia desse, então você só vê aquilo. Então nós temos uma polarização muito alimentada por esses esquemas que as redes sociais trazem e que te fecham, e eles deveriam te abrir. Quanto mais informação, melhor. Aristóteles tem um texto que ele fala que a função do conhecimento é levar o homem a vencer o medo. Nossa, com tanta informação eu deveria não ter medo de nada. Só que a informação que eu recebo é picotada, e só chega para mim aquilo que alguém quer que chegue. Então eu vou ficando escravizado disso. Então eu vejo, sim, a polarização política quebrando a capacidade de diálogo daqueles que estão seguindo todo esse processo. Por causa dessa polarização, nós estamos falando de dois lados, muita gente não quer ir para um nem outro. Você fala, opa, essas pessoas são melhores. Não, elas não querem ouvir nada, elas estão ficando neutras. Então elas também estão sendo pessoas que passam a ser problemas sociais. Pessoas que não querem falar, não querem ouvir, e depois vão reclamar do resultado que vier. Então, essa polarização existe. Agora, por que chegamos a essa polarização? Eu acho que nós temos uma história mais complexa por trás. A nossa sociedade já vinha se dividindo de forma radical há muitas décadas. Só que num silêncio profundo. A sociedade brasileira ou a sociedade humana? Eu acredito que humana, mas eu destaco a brasileira, até porque o meu conhecimento em termos mundiais não dá para falar que é grande. Mas eu acho que é um detalhe aí que é muito interessante. Muita gente tem falado diretamente, caramba, eu não sabia que na minha família tinha tanta gente que pensava do jeito X ou do jeito Y. Cara, você vive com a família há anos, não sabia por quê. Porque as pessoas tinham seus conceitos e ficavam quietinhos amarrados. Quando de repente surge alguém que começa a falar, não, é assim, é assim, é assim, eu abraço a causa e entro. Então nós temos muitos aspectos aí que deveriam ter sido trabalhados no passado e eu volto a dizer, trabalhados através de diálogo, trabalhados através de uma escola em que as conversas, os debates desde a infância estivessem tão abertos que a gente perdesse o medo de ouvir. No Brasil, até hoje, é extremamente comum o estudante que morre de medo, até passa mal, né, quando tem que ir lá na frente se apresentar para os colegas. Por quê, né? Por mais que isso seja comum. Porque no passado recente, década de 70, 60, ir lá na frente falar era um castigo. Então quem tinha que ir lá na frente falar estava sendo castigado. E isso ficou na nossa cabeça. Opa, você vai lá na frente, o que vai acontecer? Então nós temos medo de expor ideias. E por mais que a gente esteja falando de uma geração aqui de 2022, a gente ainda arrasta aqueles medos que vieram da avó, do pai, da mãe, e chegaram aqui na gente. Nós perdemos o diálogo lá atrás, perdemos o bonde da história das relações humanas, né? Acredito, sim, que em grande parte do mundo também ocorra, mas com certeza nós temos hoje países onde a capacidade de debater, de trocar ideias, inclusive dentro das empresas, né? Sugerir e tudo mais, é mais tranquilo. Houve uma educação ali que favoreceu o diálogo, né? Você vai ver isso em muitos lugares, né? Suécia, a própria Alemanha, que já passou por problemas gravíssimos lá atrás, tá? Lugares onde o debate é muito mais aberto. E a gente foi perdendo. Quando vem a pandemia complica, e a escola de hoje, essa escola que retomou as aulas do ano passado, mas que está retomando para valer nesse momento. Muito mais do que simplesmente falar, opa, nós vamos ter que correr para colocar os alunos dentro do eixo da aprendizagem, retomar tudo que foi perdido, ela precisa retomar o debate, a troca de ideia, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, a coisa de saber controlar o tom de voz para dialogar com o outro, saber conversar olhando nos olhos e não conversar falando no ar, né? Nós temos que voltar a retomar isso. E há um processo no Brasil, andando, mas não na velocidade que deveria, que a gente chama de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que destaca muito isso, que a aprendizagem tem que ser pelo debate, e que as relações socioemocionais são fundamentais para que o conhecimento se estabeleça. Então, não é só o professor fala, todo mundo fica quieto, eu vejo, desce, tira nota. Porque nós não estamos aprendendo para tirar nota e para ter emprego. Nós estamos estudando para, a partir dessas trocas, construir uma sociedade mais equilibrada. Qualquer processo pedagógico, para ser pedagógico, supõe a dialética do contraditório, da troca. Senão, não é processo pedagógico, é um procedimento catequético. Exatamente. Só que, na prática, a catequese tem se mantido. Agora, Guilherme, eu queria te perguntar uma coisa bem específica. E isso tudo que você está dizendo, polarização, isolamento, solidão, a gente viu muito o crescimento do ódio, ultimamente. Você acha que as redes sociais, elas têm uma grande responsabilidade nisso? Elas são, ou elas seriam apenas um fator, uma concausa, ou seriam a causa disso tudo? Não, eu não vejo elas como causa. Não vou discutir as intenções dos criadores das redes sociais. Mas eu não vejo... A mais que parece que eram boas, bem intensas. Exatamente. Utópicas, até. Sim, até porque a própria expressão rede social é fantástica. Eu ter um grupo de amigo e ter um outro grupo de amigo, eu junto os dois grupos de amigos, os amigos se conhecem. Eu poder matar a saudade dos meus colegas do antigo ginasial, colegial, e saber onde eles estão. Maravilhoso. Não, é absoluto. Aliás, eu conheço histórias de pais que conseguiram começar a conversar com os filhos a partir de rede social, porque começaram a entrar no assunto do filho e o filho falou, pô, meu pai é legal, meu pai conversa sobre isso, mas aqui em casa a gente não conversa sobre isso. A hora que eu comento lá sobre uma música e meu pai fala, ó, eu gosto também. Preciso da rede social para pessoas que moram dentro de casa se comunicar. O problema é que nós não fomos preparados para essa experiência, né? E ela veio meio que atropelando todo mundo a ponto do mundo virtual, que é esse que passa pela rede, ele passar a ter muito mais importância do que o mundo real. Vamos falar só, sem críticas específicas, mas a gente pega aí o Big Brother Brasil, né? Que no fundo, no fundo o que que é, né? É uma rede social fechada para todo mundo lá de fora ficar falando a respeito e cria-se várias redes sociais falando daquela comunidade. Aquela comunidade é verdade? É mentira? Não sei. Só que às vezes, muitas pessoas vivem mais o mundo daquela casa e esquecem de comprar o remédio da mãe, que está doente e eu falei para a minha mãe, né? Eu vou passar na farmácia e compro. Não, mas está na hora do Big Brother. Esquece a farmácia da mãe e vai ver o Big Brother. Quer dizer, eu vivo mais aquilo. Então, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, até porque elas cresceram de uma forma muito veloz, facilitaram um monte de coisa na vida, elas se transformaram naquilo que o excesso de álcool, o excesso de cocaína, o excesso de qualquer droga, causa. Um prazer de imediato que parece que as outras coisas não me dão mais prazer. e aí eu vou me fechando nas telas, né? E aí eu vou fechando na tela, fechando na tela e principalmente a partir do celular, do smartphone, que a tela passou a ser complemento da minha mão, vixe, aí eu não me liberto mais. Hoje nós falamos de nomofobia. Como? No-mo-fobia. No-mo-fobia? É. Medo... Medo de ficar longe do celular. No-no-mo-de-mobile, aparelho celular, e isso em alguns países da Europa já é uma doença psiquiátrica oficial. Hoje no Brasil nós falamos de nomofobia e sabemos que é mais fácil às vezes tratar o dependente de uma, vou chamar de droga tradicional, do que desse aparelho, porque ele já está grudado, é como se ele tivesse nascido na mão. E observa que a nomofobia não é medo de ficar sem internet, é medo de ficar sem o objeto, o aparelho. Porque o objeto me conecta a Deus. É. Vamos pegar um exemplo antigo. Aquela pessoa que, quando saía de casa, se sentia insegura porque tinha esquecido de pegar um santinho e pôr na carteira. Sim. Por quê? Porque com o santinho eu estou protegido. Claro. É mais ou menos igual, com o celular na mão eu estou protegido. Eu tenho um que me protege. Aí eu não preciso mais de gente. Né? Eu não preciso de gente, porque as gentes que eu quero, elas entram pela tela, na hora e do jeito que eu quero. E as gentes que eu encontro na rua são muito mais difíceis. Caramba. Mas, Guilherme, então você está me dizendo que as redes sociais não são a causa, não há uma relação de causa e efeito entre as redes, mas elas são uma causa com causa poderosíssima. Sim, sem dúvida. Decisiva. Porque você vê, você lembrou, a intenção dos criadores das redes sociais, digamos assim, dos gêneros do Vale do Silício, era romanticamente utópica. Unir o mundo, dar voz às pessoas, democratizar o conhecimento. Por mais que eles quisessem ganhar dinheiro com isso. Sim, sim. Independente disso. Mas, moralmente, digamos, isso estava justificado por esses objetivos. Portanto, havia uma grande utopia. Isso desagou na distopia, no pessimismo? Desagou no medo. Você é autor de livros e de crônicas. Você vai escrever um próximo livro. Será distópico? Acho que todos foram. Na verdade, quando se fala, nós perdemos a crença numa coisa boa, nós passamos a duvidar da felicidade, passamos a duvidar da própria bondade, do equilíbrio do ser humano. Sim, de maneira geral, sim. Inclusive, isso é interessante, inclusive, dentro de igrejas, dentro de instituições, religiosas. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com um padre e com pastores, em várias situações diferentes, e eles falam muito disso, do quanto que a pessoa prega algo e ela mesmo duvida do que está pregando a qualquer momento. Porque a crueldade e a velocidade dessa crueldade do mundo, que vem através de notícias, como daquele rapaz que foi morto espancado no rio, aquilo faz eu duvidar do ser humano. E observa que interessante, aquela cena é horrível. Todo mundo deve ter visto, pelo menos de passagem, o rapaz que vai lá no quiosque e, independente dos motivos, ele é morto ali à frente de todo mundo. Violenta, selvagemmente. Sim, mas sabe o que me deixa às vezes incomodado? é que aquilo passou uma vez e passou cem e passou mil. E aí, de tanto eu ver aquilo, eu não consigo acreditar que a gente tem gente boa. Ali eu vejo várias pessoas passando e nem aí para a causa. Só que às vezes a gente passa aqui no calçadão no centro da cidade e tem gente morrendo também e a gente também não vai lá socorrer. Eu vi gente falando mas como assim? O cara morto e ninguém foi lá dar uma olhada? Sim, e quantos na praça? Porque a gente também acha que é normal isso. Guilherme, eu vou te fazer uma pergunta provocadora. Você assina embaixo daquela frase do Jean-Paul Sartre a humanidade é um projeto que não deu certo? A humanidade não foi feita para dar certo. Sei. Ainda não deu certo? Não, eu diria mais se você for pegar o texto cristão ele deixa muito claro que a perfeição é divina há um texto na primeira carta de Paulo a Corintos que diz Deus preferiu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios esse texto é muito interessante porque Paulo está na prisão falando com Corintos que é uma cidade que está degradada por várias questões morais mas fala como Deus prefere louco do que sábio? Não Deus prefere os que estão tentando os que estão buscando não quer dizer que eles vão conseguir do que aqueles que acham que já sabem tudo e tem a resposta para tudo então a humanidade ela não tem que dar certo a humanidade ela tem que ser humana vivendo na sua imperfeição e corrigindo dentro do possível a imperfeição nesse grupo enorme de imperfeitos a minha imperfeição ela alivia quando eu converso com você e a tua imperfeição porque eu já não estou tão sozinho é justamente porque nós não estamos aqui para ser um sucesso por mais que as ideias sejam de que você tem que vencer na vida isso e aquilo não, nós não estamos aqui para vencer na vida e para ser um sucesso nós estamos aqui para quanto mais em grupo mais em harmonia e equilíbrio poder viver né então eu não acredito que a humanidade deu certo vai dar certo a humanidade ela tem que ser humana ela é essencialmente um conjunto de falhas buscando o equilíbrio muito bem bela resposta e a escola é o lugar onde esse equilíbrio pode ser buscado muito mais do que nos clubes que não existem mais do que nos outros ambientes sociais que estão se dissolvendo e são altamente competitivos a escola tem um papel fundamental é fundamental a escola que trabalha visando minimizar as competições e valorizar as relações ela tem um papel fundamental em todo esse processo muito bem olha Guilherme você vê que a hora está passando eu tenho um monte de pergunta para fazer eu acho que você já vai ter que assinar um compromisso de voltar aqui porque é possível tem um monte de questões que essa nossa conversa muito rica por força da sua intervenção ela foi suscitando eu teria um monte de questão aqui mas eu preciso então em função do tempo dar uma afunilada no problema da vacinação infantil vou fazer pergunta direta seca é para vacinar ou é para ter medo ter cautela e ir devagar eu lembro quando eu andava na rua em Mugimirim nasci lá e eu encontrava mulheres com uma doença que a gente chamava de bócio né pescoço aqui inchado e tudo mais nunca mais vimos aquilo porque se tratou da água porque teve vários cuidados e desapareceu eu me lembro de estar na escola e ter muitas crianças com paralisia infantil amigos meus colegas pessoal andando de bengalas muletas cadeiras de rodas porque era comum e desapareceu então o Brasil tem um histórico de vacinação fantasticamente grande em que muitas doenças sérias foram sendo controladas talvez um dos maiores problemas hoje é que de novo o medo ele veio e observa não é o medo de quem não quer vacinar contra a covid estão deixando de tomar as outras vacinas quando alguém vira e fala não não porque vacina não sei o que não sei o que essa vacina foi muito rápida cara duas coisas primeiro ela não foi rápida é que hoje a tecnologia é muito mais veloz do que a tecnologia de 1930 né e já haviam bases voltadas para o estudo de outros coronas das plataformas exatamente então tudo vem agora as pessoas passarem a duvidar de vacina passou a acontecer dentro daquilo que foi colocado que são as ideias políticas invadindo os costumes o nosso costume de brasileiro era tomar vacina e olha que antigamente ela doía o nosso costume de brasileiro era se orgulhar de ter aquela marca no braço né daquele revólver gigante que a gente tomava e aquilo era um orgulho para as pessoas porque eu fazia parte de uma comunidade que estava se protegendo né então eu não tenho a menor sombra de dúvida que quando nós falamos de instituições sérias e de maneira geral todas as vacinas que a gente tem no Brasil são de instituições extremamente sérias de vários lugares do mundo não tomar vacina é você não valorizar a importância tua na comunidade porque se você não toma você está distribuindo infectando pessoas e inclusive aumentando a possibilidade do surgimento de novas variantes e é você não dar ao seu filho no caso da vacina infantil você não dar ao teu filho aquilo que teus avós e teus pais te deram que foi segurança muito bem agora Guilherme a vacina às vezes a pessoa recusa por medo por desinformação grupos muito minoritários naturalistas acreditam que o corpo tem mecanismo de se autoimunizar mas agora também a gente está vendo que a pessoa recusa a vacina por questão ideológica exato e não é não estamos falando estamos falando de pessoas no Brasil fora do Brasil e pessoas que tem um elevado grau de escolaridade formado por boas instituições médicos que se vacinaram em outras ocasiões e hoje são contra a vacina da covid por que acontece isso Guilherme? eu acho que está um pouco parecido com o fato da ONU há mais ou menos uns 18, 20 anos atrás ter constatado que a maior parte dos suicidas adultos do planeta eram pessoas cultas quer dizer a cultura não é o suficiente para te livrar das incertezas dos medos porque muitas vezes quando você fala mas uma pessoa culta a gente imagina que ele é culto em tudo e muitas vezes ele é culto na área dele é um excelente advogado um excelente médico um excelente agrônomo mas como pessoa ele é muito instável e por ser instável ele vive à mercê do vento e se ele pegar o vento errado ele é levado por esse vento e ele passa a acreditar nessas coisas por que que pessoas crescem dentro de uma ideia e as vezes por causa da opinião de um desconhecido elas mudam de ideia né um desconhecido por que que pessoas comem certas coisas e por que ouviu dizer que aconteceu algo um dia num tal lugar elas param de comer tudo bem parar de comer se eu tiver muitas informações as pessoas são levadas facilmente quando elas são cultas porém uma cultura que está presa a umas margens do conhecimento e não está disposta a ampliar essa margem do conhecimento a ciência em si é um ser vivo por isso a ciência de hoje que nós estamos aqui conversando ela já é ultrapassada perto da ciência de amanhã né e as pessoas ficam ainda prisioneiras da ideia eu tenho que estar muito aberto o Brasil perde muito com tudo isso que está acontecendo ele vem perdendo cientistas porque ele perde pessoas que pelo menos de maneira geral claro que há exceções estão dispostas a pensar o novo a refletir outra vez a buscar resolver o que não está bom e se a gente não tem essas pessoas falando o dia todo pra gente a gente vai acabar seguindo a cabeça daqueles que se dizem poderosos a partir de um conhecimento muito restrito muito pequenininho nós somos vítimas da ignorância alheia muito bem agora Guilherme porque que a gente nota assim empiricamente escancaradamente que a maioria dos antivacinas são ligados a ideologias autoritárias e no caso do Brasil são bolsonaristas você vê o sujeito negar a vacina efeito da vacina colocar em dúvida você vai ver pode ver que ele está na bolha bolsonariana você acha que o presidente tem uma responsabilidade grande nessa no disseminar essa esse obscurantismo essa ignorância sobre as vacinas se fosse só ele estava bom é ele e mais um grupo grande que trabalha junto dele no ministério da saúde nós tivemos vários nomes que passaram por lá os dois primeiros tentaram mostrar que havia um caminho alternativo e foram colocados para fora o segundo se colocou para fora o Mandetta e o Asher isso então na realidade quando você fala pô mas o ministro disse o presidente disse e uma expressão que eu ouço mas todo mundo está falando e aí todo mundo eu volto na rede social por quê? porque se você segue uma determinada pessoa daqui a pouco você só vai ver na tua frente gente que segue aquela pessoa e aí você fala todo mundo está falando por quê? porque você não consegue ver o resto você só consegue ver aquele pedaço quando as pessoas falam olha não veja mais esse canal assista aquele então eu vou naquele e aquele está falando do mesmo assunto eu estou preso então não tenha dúvida que essa figura ela pesa demais mas ela tem toda essa força porque ela tem projeto no meio disso tudo é uma história no meu ponto de vista pessoal muito anterior à última eleição era um projeto de destruição do olhar por isso nosso país hoje é um país mal visto é um país de descrédito e as pessoas que estão lá fora ainda conseguem enxergar um pouco melhor estão mais longe da ilha e muitos do que estão aqui dentro são prisioneiros diretos dessa opinião que vem de cima eu não acredito que em outras épocas até porque não tínhamos essa mídia dos últimos anos que a posição do presidente tivesse tanta força porque sem dúvida nenhuma pesou muito no meio da posição a mídia toda que está presa não é a mídia que o segue a mídia que está na mão dele e que por isso acaba crescendo dessa maneira muito bem olha infelizmente nós estamos sobre a hora Guilherme e eu estou bastante preocupado também com seus compromissos eu queria passar a você uma lembrancinha do nosso programa te agradeço muito e queria que você quando a vice se lembrasse que precisa voltar aqui ah não eu já tinha gostado de uma aqui pode ter certeza eu vou ficar à disposição eu podendo acertar a agenda e entre as coisas que eu gosto na vida uma é caneca então vocês acertaram muito bem e acho que quando eu tiver duas, três vai ficar melhor então eu venho outras vezes nesse sentido vamos aumentar a sua coleção tá ótimo agradeço muito queria agradecer também a paciência a tolerância das pessoas que estão assistindo você fez um comentário no início de que eu não gosto de ser chamado de doutor e não gosto mesmo em primeiro lugar porque eu não sou e principalmente porque eu acho que todos os títulos distanciam as pessoas então eu não gosto quando as pessoas fazem questão de ser chamado pelos títulos basta na minha opinião o primeiro nome porque foi meu pai e minha mãe que deu e é isso que interessa muito bem olha nesta edição do nosso Direitos na Rede estivemos conversando muito prazerosamente com o psicólogo palestrante consultor educacional consultor empresarial autor de livros e crônicas Guilherme da Vole foi com ele que nós conversamos sobre essas questões todas relacionadas ao momento atual do Brasil ao momento da pandemia o momento da polarização o medo a desinformação o sofrimento psíquico as perdas emocionais educacionais mas eu acho que o nosso tempo não foi suficiente pra eu saber tudo o que eu queria saber do Guilherme da Vole é por isso que ele vai voltar muito obrigado Guilherme pela sua presença aqui eu quero agradecer também a minha equipe de produção a produção do Zé Alfredo Carvalho edição do Thiago Cavani assistência de estúdio do jornalista Adriano Assis assistência da Michele Moreira e quero agradecer sobretudo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento eu espero contar com esta mesma companhia nas próximas edições do Direitos na Rede muito obrigado e até a próxima você sabe na hora em que precisa é como PT que você pode contar o Davi Aydar nós vamos lá na casa deles aude e o ae e ae 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 Tchau, tchau.